Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje eu vou ensinar essa linda estrelinha pra aplicação, fica bem delicada, depende do tamanho da linha, né, do tamanho da agulha que você usar, e a espessura da linha que você usar é o tamanho que vai ficar a sua estrelinha. Fiz uma com fio encanto slim, ficou bem pequenininha, fiz com fio encanto normal, com fio de amigurumi, fiz até aqui, ó, com barbante número 6, ficou bem legal. Essa que eu coloquei aqui nessa árvore, que eu vou ensinar pra vocês, ó, uma reciclagem, eu fiz com três fios de encanto e ficou um tamanho ótimo. E é isso aí, essa é a videoaula de hoje, espero que vocês assistam o vídeo até o final, quem não for inscrito já se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que eu postar, e já deixa o like pra ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo pra vocês. Pra fazer a estrela, a gente vai usar qualquer tipo de fio, tá? No caso, eu vou fazer aqui, ó, com fio encanto na cor ouro, mas você pode usar tanto o amigurumi quanto o barbante número 6, depende do tamanho da estrela que você quiser. É, uma cola pano só pra fazer o acabamentinho atrás, uma tesourinha e uma agulha de crochê 2,5. Ó, eu vou começar aqui fazendo o anel mágico, tá? Então, eu pego aqui, deixo uma pontinha do fio, e dou uma laçada aqui, ó, em dois dedos. Com a agulha, eu puxo, já seguro o anel aqui deste lado, e vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas, que vai ser o meu primeiro meio ponto alto. Nós vamos fazer aqui um total de dez meios pontos altos. Então, já temos um aqui, que são as duas correntinhas, laço o fio, volto aqui no anel mágico, ó, do lado que tem os dois fios, puxo o fio, fiquei com três laçadas na agulha, vou lá, puxo o fio novamente, e solto aqui, ó, as três laçadas de uma vez. Fiz um meio ponto alto. Então, contando com as correntinhas, eu já tenho dois meios pontos altos. Laço o fio, volto novamente, ó, puxei, fiquei com três laçadinhas, puxo o fio, solto as três laçadas de uma vez. Então, já tenho aqui, ó, três meios pontos altos. Quatro. Cinco. Eu vou fazer até um total de dez. Fiz os dez meios pontos altos, ó, solto um pouquinho aqui o fio e vou puxar aqui a pontinha do anel mágico. Deixo o restante aqui pra puxar no final. Então, eu volto aqui novamente, ó, na laçadinha e venho aqui onde eu subi minhas duas correntinhas, ó, na segunda correntinha, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, já fechei aqui, ó, o anelzinho mágico. Vou no próximo ponto, ó, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo. Laço o fio, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Solto duas laçadinhas e solto duas laçadinhas. Vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, nessas duas laçadinhas do ponto, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo. Fiquei aqui com a pontinha. Volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Então, já fiz aqui, ó, a primeira pontinha da estrela. Vou no próximo espacinho e faço um ponto baixíssimo. Ó, vou pro próximo e começo tudo novamente. Faço aqui um ponto baixo, um ponto alto, todos no mesmo espacinho. Uma correntinha, venho aqui nessas duas laçadinhas, puxo o fio e faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou aqui, ó, no próximo espacinho e faço um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui, ó, a outra pontinha da estrela. Já tenho duas pontas. Ó, vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Laço o fio, volto no mesmo espaço. Faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha. Pego essas duas laçadinhas aqui, ó, do ponto. Puxo o fio e fecho com um ponto baixo. Volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixíssimo. Fiz a terceira pontinha da estrela. Vou no próximo espaço, vou no próximo espaço, um ponto baixo. Laço o fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Pego as duas alcinhas do ponto alto, puxo o fio e fecho com um ponto baixo. Volto no mesmo espaço. Faço um ponto baixo. No próximo pontinho, ponto baixíssimo. Fiz mais uma pontinha da estrela. No próximo ponto, novamente, um ponto baixo, um ponto alto, no mesmo espacinho. Uma correntinha, pego as duas alcinhas do ponto alto, puxo o fio, faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho bem aqui no início, ó, no último pontinho, né? Primeiro, o último pontinho. E fecho com um ponto baixíssimo. E assim, ó, a gente fez todas as pontinhas da estrelinha. Vou cortar aqui esse fio. Puxo tudo aqui pra frente, ó, ajusto bem. A mesma agulha, ó, vem aqui e puxo esse fiozinho pra trás. Você pode tanto deixar assim, tá? Com um buraquinho aqui, ó, no meio, ou você pode deixar bem apertadinho. Se você quiser deixar com um buraquinho, ó, você coloca a agulha, ajusta bem, amarra o fio e vai ficar com um buraquinho. Mas eu gosto de deixar bem fechadinho, tá? Mas aí, vai a critério de cada um. E aí, eu vou dar aqui, ó, um nó. Essa linha, ela é bem escorregadia. Se você fizer com outra linha, é mais fácil de trabalhar. Então, eu vou pegar aqui a agulha, ó, e vou caminhar aqui em um pontinho, dois pontinhos, tá? Você pode pegar uma agulha mais fina, que fica mais fácil. Ó, puxei aqui. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou puxar aqui por baixo de um ponto. Corto esse excesso de fio e coloco um pouquinho de cola. Ó, agora é só arrumar. E a estrelinha já tá prontinha pra aplicação. Você pode aplicar em algumas peças, né? E pode também, ó, amarrar aqui um pedacinho do mesmo fio aqui do Encanto Ouro. E pendurar em árvores de Natal, né? E usar aí a criatividade de vocês pra decorar da forma que vocês quiserem. E o tamanho vai variar muito do fio que você usar e da agulha também. Ficou prontinho, olha só. Linda, né? Você pode fazer, ó, em várias cores, vários tamanhos. Esse aqui, ó, eu coloquei no topo de uma árvore que eu vou gravar um vídeo pra vocês. E eu fiz ela com três fios Encanto Ouro. Com tamanho maior. E é isso aí. Essa é a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!